Oi pessoal, tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, aqui no meu cantinho. Pra você que ainda não é inscrito, por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, tá bom? Comenta no vídeo, compartilha com amigos. Gente, eu trouxe essa maravilha que abriu os botõezinhos, olha gente, que lindinha, né? Então, essa daqui é a minha Oncídio, eu acho que é a Chocolate, olha gente, que coisa linda. Tá vendo? Essa hacha aqui ainda não abriu, olha gente, nenhum botão, tá vendo? Tem muitos botõezinhos, olha, estão prestes a abrir, como essezinho aqui, tá vendo gente? Gente, olha, mas ainda dessa hacha não abriu nenhum, dessa daqui começou abrindo, né? E aqui na pontinha, gente, olha como ele é lindinho abrindo. E tem o botãozinho ainda esperando, né, pra abrir, tá vendo? Eu ainda não consegui sentir, né, o aroma aí, se ela é realmente da Chocolate, eu ainda não consegui sentir o aroma. Mas essa floração tá encantadora, tô amando, muito linda. Então, gente, eu complantei ela, se eu não me engano, foi dia 8 de agosto, tá? Do ano passado, eu comprei ela na promoção, tá? Eu paguei R$6,99, olha gente. E eu gosto muito, já falei aqui com vocês, né, eu gosto muito de comprar plantas na promoção. Além do valor, né, que a gente consegue comprar aí com um precinho bem legal, certo? Que muitas plantas, né, a gente compra e a gente não consegue ver, né, a espécie. Como eu tenho poucas, poucas orquídeas, então, pra mim, né, tanto faz. A que vier pra mim já tá de ótimo, né, de ótimo tamanho. Mas eu plantei, né, comprei ela. Essa aqui ainda tinha uma florzinha, mas sim, tava bem no finalzinho, não dava pra identificar mesmo qual era a espécie. E eu paguei super baratinho, R$6,99. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição, tá, de quando eu comprei ela e coloquei ela aqui no meu coqueirinho. Pra quem não assistiu, né, assisti. E depois de oito meses, ela veio com essa floração linda, maravilhosa. O preço, gente, de uma normal, assim, com flores e tal, custa em torno aqui de 30, 35 reais. Então, assim, pra mim, eu comprei com um ótimo preço. O preço que eu pagaria, né, em uma com flores, eu compraria aí de 3, né, de 3 a 4 sem flores. Então, isso é bom, né, pra quem ainda tá no comecinho, como eu, e quer, né, aumentar aí a coleção. Então, eu comprei também essazinha chuva de ouro, pelo mesmo valor, de R$6,99. Na época, eu coloquei até as duas aqui no meu coqueirinho. Essa daqui já até, olha, me deu flores. Essa racha aqui, eu tô esperando secar pra me poder cortar ela. Tá vendo? Mas ela já me deu flores e essa daqui tá me dando agora. E eu vim, né, lógico, compartilhar aqui com vocês, que valem, gente, super a pena, tá? Além de você tá recuperando aí uma orquídea, né, que em muitas lojas, em muitos supermercados, eles, simplesmente, eles jogam fora. Outros vendem, né, mais em conta, como foi o meu caso. Quando eu comprei, infelizmente, as raízes, realmente, gente, estavam muito ruins. Mas eu consegui, né, eu já comentei em outro vídeo, né, que eu não corto, gente, as raízes antes de fixar elas. Eu fico com medo de cortar alguma que esteja viva, né? Então, eu só coloquei aqui, amarrei com barbante. Lembrando que eu não adubo, tá, as minhas orquídeas. Como elas ficam, gente? Olha, aqui no coqueirinho. Tá vendo? Então, quem aduba mesmo é a natureza, né? É as mãos de Deus que aduba aqui as minhas orquídeas. Eu, simplesmente, só rego, tá? Assim como eu faço a rega das outras plantas, eu rego ela também. E ela tá assim, gente, olha. Tô apaixonada. Veio duas hastes, né? Eu acho que é o normal, não tenho certeza. Mas dessa daqui, olha, a mais antiga também tinha duas hastes. Tinha uma aqui no cantinho. E tinha essa daqui. E essa minha aqui soltou também duas hastes. Uma de cada lado. Como vocês podem ver. Olha, gente. E eu não sei se realmente é a chocolate. Ela deve soltar, né? O aroma lá pela partezinha da tarde, indo pra noite. Olha, gente. Eu fiquei apaixonada. Eu comecei a pesquisar na internet, né? Pra tentar identificar alguns amigos aqui do canal. Quando eu postei que ela tava assim com os botõezinhos, né? Em forma de agradecimento aí pelos dois mil inscritos. Estamos caminhando, né? Pros três cais. E alguns disseram que pode ser sim a chocolate. Eu pesquisei na internet. Realmente, gente. Parece muito. Olha essa floraçãozinha aqui com a oncidio chocolate. Então, creio eu que seja. Eu não conheço muito, tá? Sobre as orquídeas. Até porque tem alguns nomes que são bem complicadinhos. Então, a gente vai mais pelo popular, né? Que é a chuva de ouro. A oncidio chocolate. E eu acho que seja sim. Então, tá aqui a floração dela. Linda, encantadora. E pra você que quer ter orquídeas. Aqui, gente. Onde eu moro, alguns lugares. As orquídeas são bem carinhas, tá? Tem lugares que é 60 reais. Mais 70 reais. Mas se você procurar direitinho, você encontra. Eu faz tempo que eu não vou no supermercado. Até devido, né? Essa pandemia. Então, eu só tô com essas minhas orquídeas mesmo. Quando eu vou no supermercado, é mesmo, gente. Pra comprar o essencial. Tá? Eu tô saindo porque eu preciso trabalhar. Mas eu... Assim, é de serviço pra casa. De casa pro serviço. E eu tô sem tempo pra poder, né? E evitando também ir em supermercado. E poder olhar aí as novidades. Quero comprar mais algumas orquídeas. Pra colocar aqui, olha, no meu coqueirinho. Meu sonho é ter isso aqui, gente. Cheio de orquídeas. Tem aqui, ó. Chuva de ouro aqui embaixo também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom, meus amores? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Tchau!